Bom, acho que a gente está ao vivo. Boa tarde, pessoal. Bom, aqui quem fala é o Eder, sou gerente de negócios da Spectra, atuo aqui em São Paulo. Hoje a gente está aqui para o nosso segundo Tech Talk, e hoje a gente vai abordar um assunto muito bacana, o controle de acesso. Qual tipo de sistema que vocês utilizam, o que de tecnologia e o quão importante isso é para os seus clientes. Hoje está aqui comigo a Monique Lobo, ela é da Invenzi, fabricante e desenvolvedora do sistema W-Axis, e vai fazer um walkthrough conosco da plataforma e mostrar todas as possibilidades, as integrações, o que o sistema contempla, o que ele traz para nós e o que a gente consegue ajudar a vocês a ajudarem os clientes de vocês. Antes de mais nada, eu só queria fazer um briefing aqui bem curto sobre a Spectra, a Spectra é um servidor de soluções. Nós atuamos há mais de 15 anos no mercado de segurança eletrônica, atuando em todas as verticais. Então, controle de acesso, temos soluções completas de CFTV, ativos de rede, alarme de intrusão e incêndio, e também toda a parte de integração e homologação de novos dispositivos, novas tecnologias. Bom, quem já está aqui conosco, gostaria de lembrar os a quem ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal, é uma plataforma bem bacana, é uma forma que a gente tem de conversar com vocês mais próximo, através do nosso canal do YouTube, a gente vai estar aqui falando sobre novas tecnologias, quando serão outros bate-papos que nós faremos. Então, é sempre bacana vocês estarem inscritos aí para receber as atualizações. Bom, acho que agora eu passo a bola aí para a nossa querida Monique Lobo, ela vai dar um show aí, ela vai dar um show sobre Waxes aí, o que a Invenze tem para apresentar para nós. Vai lá, Monique. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a Monique, sou responsável aqui pelo setor de pré-vendas da Invenze, e aí eu vou apresentar um pouquinho da nossa história, da empresa aí que a gente, do que a gente tem para oferecer para vocês, e como ficou a solução no mercado, né? Então, a Invenze, ela é uma empresa de tecnologia, está voltada para a área de desenvolvimento de software de controle de acesso, e o nosso sistema, ele é conhecido no mercado como Waxes. Então, o Waxes, ele é uma plataforma aberta, e a gente tem aí mais de 10 anos consolidados no mercado, mais de 3 milhões de usuários controlados no sistema, está licenciados, cerca de 20 mil barreiras de acesso controladas, e assim a gente entra em todos os setores do mercado sem ter nenhum problema, assim, para se adaptar ali ao dia a dia do cliente. E qual que é a ideia do nosso sistema em si, né? O Waxes, ele foi construído com a ideia de que a gente facilite a vida do cliente, facilite o dia a dia dele, né? Então, é um sistema extremamente customizável, e que traz diversas possibilidades de integração. E aí a gente flexibiliza as formas de interações com outros sistemas, com os hardwares instalados, né? E o sistema acaba ficando muito mais otimizado, muito mais viável ali para a operação do dia a dia. E hoje a gente atende já 100% dos setores encontrados no mercado. Trazendo um pouco aqui do que o Waxes tem para oferecer, né? Assim, são algumas das nossas principais funções, tá? E eu vou comentar um pouquinho e depois vou fazer uma apresentação mais formal do nosso sistema para ficar mais visível algumas coisas. Então, o Waxes, ele já é 100% web, preparado para servidores em nuvem. É um sistema de plataforma aberta, então, a gente disponibiliza API para integrações quando você quer interagir com outros sistemas de ERP, seja para gestão hospitalar, gestão de recursos humanos, ou diversos outros recursos que você tem ali na sua empresa, no seu cliente. Você consegue fazer essa integração via API. Ele foi pensado para ser um sistema seguro, então, a gente tem ali um controle de todas as operações que são feitas no sistema ali no decorrer dos dias, né? Mesmo que essa operação indevida seja feita via banco de dados, um exemplo, né? Quando você tem um DBA que tem conhecimento de SQL e tenta fazer uma alteração direta no banco de dados do seu cliente. Isso a gente tem como rastrear, então, ele traz uma plataforma cada vez mais segura, um ambiente mais seguro para o cliente. Existe também comunicação criptografada com os equipamentos que oferecem essa tecnologia de retorno. Integração com a Active Directory para você fazer ali a criação de grupos e outras funcionalidades que são disponíveis. Uma infinidade de relatórios e possibilidades, dashboards, você consegue criá-los diretamente pelo W-Axis. A gente já tem essa ferramenta de edição de relatórios disponíveis. É possível criar um particionamento lógico da nossa base de dados. Isso vai ficar um pouquinho mais claro um pouco mais para frente, mas aí a ideia do particionamento do banco de dados é que você crie segmentos, né? De forma que os operadores visualizem apenas os usuários, os equipamentos, os eventos da unidade que ele pertence, que ele supostamente deveria enxergar ali. E aí tem também a parte de liberação de visitas, que já trabalha com os aplicativos de autoatendimento e diversas outras funções. O sistema, ele é integrado com o CFTV, tá? Então, a gente já tem integração com os principais fabricantes de hardware de CFTV. Para o caso de você precisar fazer ali o vínculo de uma câmera com uma leitora, então, no momento que o usuário realiza o acesso no leitor, você consegue puxar um snapshot daquele evento, uma gravação, uma visualização ao vivo. Você consegue fazer de uma forma bem simples no W-Axis a edição dos layouts para os diversos tipos de usuários que a gente disponibiliza. Você cria funções de forma que você automatize o sistema com disparos de alarme, envios de e-mail e outras aberturas de tela, pop-up e coisas do tipo, né? Cria mapas gráficos para você gerar um zoom no seu site, né? Então, no esquema multi-site, você consegue ir clicando e interagindo nas telas de forma que você chegue até uma tela mais detalhada do hardware instalado e tem também suporte a múltiplos sites e diversas outras funções. Então, o que o W-Axis traz aí para a gente em relação à gestão de usuários, né? A gente costuma vincular bastante o sistema a essa parte de gestão pela quantidade de funcionalidade que ele libera para a gente ali. Então, hoje o W-Axis te traz múltiplos tipos de usuários que são customizáveis também. Então, a gente tem bastante case em hospitais que alteram esses naves para pacientes, médicos, prestadores e outros naves que façam sentido para a operação. É possível associar usuários. Isso é bem legal em condomínio que você consegue criar um apartamento e associar os moradores, prestadores de serviço, veículos, usar aquele apartamento, aquela unidade, trabalhar com a criação de grupos. A gente tem ali na parte de autoatendimento, hoje integrado ao sistema, um aplicativo de pré-agendamento de visita. Então, você... O seu condômino... Isso é muito, muito, muito utilizado em condomínios comerciais, em que você tem várias empresas dispostas ali no condomínio e cada empresa vai fazer a gestão do seu visitante. Então, o funcionário vai ali no aplicativo, faz o pré-cadastro do visitante, o visitante vai receber um e-mail, finaliza o cadastro com as informações que ele pede, telefone, coisas do tipo, e ele recebe um link com o código de QR Code. Quando ele chega na recepção, pode ser através de um totem de autoatendimento ou até mesmo através do W-Access. Ele faz o check-in e o visitado recebe a informação de que o visitante chegou na recepção. Ele dando ok, o visitante consegue realizar o acesso ali na catraca ou na porta, enfim. E você também consegue deixar campos obrigatórios, como fotos, que é primordial para no dia a dia salvar a foto do visitante, anexar documento e diversas outras funções. A gente trabalha também com a impressão de crachá via W-Access e você pode fazer a impressão também de QR Code para trabalhar direto com uma impressora vinculada ali ao computador da recepção para facilitar o dia a dia. E o sistema está integrado com as principais formas de reconhecimento e de autenticação de usuários hoje. Então, nessa fase que a gente vem passando nos últimos meses, uma das tecnologias que entraram para revolucionar o nosso mercado de segurança eletrônica foram os de reconhecimento facial com reconhecimento de máscara e medição de temperatura. Alguns outros equipamentos que você não necessita do contato direto com o equipamento para fazer o acesso. Então, nós já estamos integrados com esses equipamentos e que, mesmo para cadastro de palma da mão, cadastro de digital, não requer software de terceiro para fazer essa parte de homologação. Então, também estamos integrados com outros fabricantes em relação ao reconhecimento facial, QR Code, LPR, a parte de analítico também para fazer reconhecimento facial já é integrada com o sistema, impressão digital e diversas outras formas. Então, aqui, uns exemplos do que a gente tem no mercado hoje de reconhecimento sem a necessidade de contato direto, né? Alguns exemplos, assim. Alguns dos fabricantes de CFTV que já estão homologados. Então, hoje a gente tem aí uma parceria bem forte com a Milestone. A gente também já tem integração com Digiforte, Hikvision, Darwa, ou câmeras até mesmo que só possuam ali o protocolo um VIF. Você consegue vinculá-las ao sistema de forma que faça só a captura de um snapshot, por exemplo. Tirar foto de usuário também com câmera é possível. E aqui alguns exemplos de algumas integrações que a gente já possui em alguns dos nossos clientes. então, em relação à integração com sistemas hospitalares, MV, Otasia, alguns outros de gestão aduaneira e de recursos humanos também. Que é basicamente você criar uma interação entre os sistemas de forma que você não precise obrigar o seu operador a mexer em mais de um sistema, né? Isso acaba dificultando ali a operação do dia a dia, gerando uma lentidão. e essa integração completa ela traz uma facilidade ali na operação. Então, em relação a algumas funcionalidades que a gente tem, é basicamente isso. E aí eu vou demonstrar um pouquinho aqui para vocês do que o sistema oferece com esses equipamentos sem contato, né? É, Monique. Oi. Deixa eu fazer uma interação rápida aqui, então, só para fazer um wrap-up aí de tudo que você falou. O que é legal a gente pontuar aí do W-Axis, e que eu gosto bastante da plataforma, é justamente essa possibilidade de multi-integrações, né? É você trazer para dentro da plataforma do controle de acesso toda essa facilidade de você ter ali, por exemplo, o controle de visitantes integrado. Eu não preciso ter ali praticamente uma mesa com uma tela de Wall Street com 25 telas ali para controlar 25 sistemas diferentes. Eu consigo ali ter, fazer uma integração, por exemplo, você comentou com o VMS, né? Que são sistemas de CFTV. Você pode fazer, inclusive, uma integração diretamente com o IP da câmera. Isso é sensacional, entendeu? E falando aí do TASI, do MV, do Sistema de Gestão Hospitalar e de RH também, isso facilita muito o pessoal. Então, quando você tem um sistema que concentra e te permite entrar ali dentro dele, modular esses outros, conversando com esses outros sistemas, isso é tudo que o operador, que o cliente final deseja, tá? O cara não quer ficar ali abrindo 25, tendo 50 licenças na frente dele, 50 passwords e usuários. Isso é interessante. Era só uma interação rápida aqui, porque eu não me aguentei de falar o quanto eu gosto dessa funcionalidade. E a ideia é justamente essa, né? Você centraliza a operação e a gente também tem a facilidade, a gente costuma até mencionar, né? Não tem problema do cliente preferir operar, às vezes, o outro sistema que ele tem. Às vezes o operador já está adaptado a alguma coisa, mas ele precisa de mais funcionalidade e o W-Access vai atender melhor. É possível criar uma interação entre os dois sistemas, né? De forma que ele não precise deixar a operação... Por exemplo, o MV, né? Você pode deixar o seu operador ali fazendo a liberação de paciente, visitante pelo MV e a gente só integra com o W-Access. Então, o W-Access não necessariamente vai ser o front-end, mas você vai ter ele ali para facilitar as outras necessidades que você tem de relatório, às vezes de alarme e coisas do tipo, né? É, aceituando até essa questão do sistema de gestão hospitalar, é bem bacana você ter essa integração porque você expande o controle de acesso também, vincula ele, na verdade, ao controle de leitos, né? Então, por exemplo, se eu vou visitar alguém que está internado ali no... Está sendo gerido ali esse leito pelo TASI ou pelo MV, né? Eu consigo vincular o visitante ao visitado, né? Então, você consegue ali travar e ter controle de acesso como um todo, junto com a gestão dos leitos. Eu acho que isso é muito importante quando a gente fala aí de controle de acesso e gestão hospitalar. É muito legal a gente enfatizar isso daí e os senhores e senhoras levarem isso daí também para os clientes de vocês. Claro, a gente tem até um cliente que a gente criou ali uma dashboard interativa, né? Então, conforme o pessoal vai entrando, os visitantes, os acompanhantes vão entrando ali no ambiente, no ambiente, ele faz uma contagem, né? Dos usuários e fica... E aquela dashboard, ela fica atualizando em tempo real nas telas da recepção. Que legal. Então, a recepcionista, ela já olha ali e sabe que tem um visitante e um acompanhante no leito 201A, por exemplo. Que bacana. Que bacana. E sabe que não tem ninguém no 201B. Então, dá para a gente trabalhar de diversas formas mesmo. Que bacana. Que bacana. Agora, você vai falar um pouquinho sobre a integração com o leitor de reconhecimento facial, né? Isso, isso. Então, é... Bom, a Mônica agora vai mostrar um pouquinho dessa integração, né? Como... Hoje a gente está falando muito e acho que provavelmente todo mundo já viu, pelo menos, parte de alguma live falando sobre leitor de reconhecimento facial, em especial com a ferramenta de temperatura, tá? Como que a gente trata essas informações quando você tem um controle de acesso por trás, tá? Como que são relatórios? Como que a gente vê essas informações? Como que o usuário final enxerga isso? Como é tratado, né? Então, hoje a gente está com o leitor no Speedface TD, que é da Zecateco, outro parceiro da Spectra, parceiro também da Invenzi, tá? E nessa situação, a gente vai utilizar esse equipamento para demonstrar essas funcionalidades. Manda ver aí, Mônica. Bom, a integração com esses equipamentos da Zecateco, elas ficaram bem completas, bem bacanas. Hoje o nosso sistema, ele está homologado com a linha completa Visible Lite da Zecateco, tá? E passando aqui no sistema, eu vou mostrar mais algumas funcionalidades e o nível que a gente consegue atingir aí de integração entre o sistema da Zecateco e o nosso software. Então, aqui, o Waxes, ele tem aqui essa matriz em forma de árvore, né? Para visualização dos equipamentos, o que facilita muito a gestão. Então, ele tem até umas bolinhas de status aqui para você saber os alarmes ativos, os não reconhecidos, o status do seu equipamento e você vai expandindo ponto a ponto para chegar no seu objetivo. Acho que facilita bastante, assim, a visualização. Então, aqui é um cadastro do equipamento, ele é bem simples de fazer. E a gente tem aqui a leitura. Então, esses equipamentos da Zecateco, principalmente da linha de facial com reconhecimento de temperatura, eles funcionam, eles estão homologados no modo online. E o que isso quer dizer, né? Todas essas funções que eles possuem, a gente consegue trabalhar dentro do software de outras formas. Então, no modo stand-alone, você não tem tanta facilidade, né? Já no modo online, você consegue configurar anti-passback, quantidade de trânsito, você consegue fazer a parte de controle de refeições, se você for colocar ele ali num restaurante. Você cria escoltas, e são vários tipos que a gente tem. Então, um CPD, se você tem alguma situação que é necessária, você consegue trabalhar também. Se precisar, configurar revista aleatória. Integração com chamada antecipada de elevadores. Então, essa integração online, onde todas as autenticações são feitas no gerenciador, ela facilita muito o dia a dia para esse nível maior de gestão. E a gente tem aqui no W-Axis o que a gente chama de ações. O que são essas ações? O que a gente consegue fazer? Eu configurei aqui o equipamento de uma forma que, a qualquer momento que eu passar nele, ele vai dar um alarme de temperatura, tá? Então, ele vai considerar que a minha temperatura está alta, mas eu não estou doente. Fiquem todos tranquilos. Mas o intuito é mostrar os eventos que ele traz, os relatórios e tudo mais. Então, aqui eu configurei para no momento em que eu fizer um evento com temperatura alta, ele vai explodir um pop-up na tela. Então, fiz aqui o acesso no equipamento, ele já me reconheceu, o reconhecimento é bem rápido, e ele abre uma telinha de alarme para fazer essa visualização. Aqui você tem um exemplo, né? De uma dashboard que é possível você criar. Então, essa dash a gente criou só para via de demonstração mesmo. O nome, ele me diz aqui se eu estou de máscara ou não, se a minha temperatura está muito alta, se eu estou de máscara, até aqui embaixo também. Então, você consegue criar. Se eu fizer um acesso com outro usuário, eu cadastrei minha palma da mão aqui, que está para um outro usuário. Então, ele tira aqui minha fotinha do momento do acesso, e ele já atualiza aqui, né? No meu outro cadastro, para o acesso. Você pode deixar em uma tela de monitoramento ali, por exemplo. Então, eu vou até desmarcar aqui essa opção só para não explodir nenhum pop-up na tela. E com essas ações, você consegue fazer diversas outras interações com o sistema em si, né? Você trabalha com comandos de campo, então você pode deixar, por exemplo, comandos em outros equipamentos, liberação de alguma barreira, envio de e-mail. Você pode colocar para executar um outro aplicativo e com isso interagir com outros sistemas. Então, você trabalha ali de diversas formas com esse disparo de ações, né? Como funciona o cadastro em relação a esses equipamentos? O cadastro, ele é bem simples, ele é feito todo pelo W-Axis. Você não precisa se preocupar em ter que cadastrar no equipamento, ter que ficar tirando foto do usuário em outro lugar. Você vem aqui no W-Axis, faz o cadastro. Essa foto, por exemplo, eu tirei com o meu celular mesmo e fiz o upload dela aqui no sistema. Então, para você ver como é simples, depois disso, eu simplesmente criei aqui o nível de acesso, né? Dei o nível de acesso para o meu usuário e ele... Dei o número de cartão também e já consegui fazer o acesso no equipamento. Mesmo de máscara, eu também consigo fazer. Eu vou até depois fazer mais um evento aqui com a máscara para ficar bem visível isso. A gente tem aqui a parte de cadastro de impressão digital. Também é direto pelo W-Axis, tá? Você tem essa possibilidade de cadastrar digitais pela nossa interface também. Isso é válido para outros equipamentos que estão homologados, não só para esses da Zecateco, tá? A gente tem também, direto nessa tela, diversas outras possibilidades de configurações. Então, se você quiser ignorar controle de antipassback, se você quiser configurar escolta ou ignorar a escolta, a revista aleatória para um usuário específico, às vezes um diretor, às vezes alguém mais... que não precise cair em alguma situação ali, você consegue. Você pode associar usuários a esse usuário. Então, no meu caso aqui, eu associei um veículo, tá? Ao meu usuário, mas eu poderia associar um outro usuário também. Conforme eu falei, você pode criar um apartamento, um tipo de usuário chamado apartamento, e vincular os moradores ali para ele, vincular os prestadores e outras pessoas ali, você consegue abrir a parte de auditoria. Então, se eu pesquisar uma auditoria mais antiga aqui para o meu usuário, eu tenho todas as alterações, cadastro digital, modificações em campos que eu realizei nesse usuário. Eu tenho aqui direto na tela também o último trânsito que ele realizou. Então, se você quer saber onde a pessoa passou da última vez, o horário, você já tem essa informação aqui embaixo. E diversas outras funcionalidades que são disponíveis. E essa tela que vocês estão vendo, de nome, identificador, empresa, ela é extremamente customizada. E é muito simples. Para você customizar essa tela, por exemplo, você vem aqui em layout das telas de usuários, eu vou colocar um campo de data de nascimento. Para você ver, ele é só um drag and drop, né? Então, eu vou arrastar, posicionar ele aqui na tela. Tem o nome do meu campo. E a gente tem disponível campos de texto, campo data, campo lista. E esse campo data, ele é bacana, porque você pode escolher no modo data e hora, somente data ou somente hora. Então, você põe aqui somente data, atualiza. Se eu for lá no meu usuário, ele já está aqui com o campo data de nascimento na tela, para eu fazer alguma modificação, colocar aqui a minha data de nascimento ali. Então, ele é bem simples mesmo, é bem tranquilo de você fazer essa configuração. você consegue trabalhar ali com diversos tipos de usuários, né? Aqui são alguns tipos de usuários que eu tenho aqui nesse computador de demonstração, né? Mas, por exemplo, visitante, funcionário, e cada um eu trabalho com campos diferentes, telas diferentes, com, às vezes, disparadores diferentes de um para outro, né? Então, é bem amplo o que você consegue atingir ali. Aqui a gente tem a nossa telinha de eventos, então, bem completa também. Hoje ela traz, nessa integração com os equipamentos, por exemplo, a temperatura que foi medida, o usuário usando máscara, sim ou não, e você consegue também uma foto ali do momento do acesso. Então, o equipamento tira essa foto no momento que eu apresento a minha face e registra. e aqui, por exemplo, você tem a gravação. Então, essa é uma gravação aqui do nosso escritório. Um lado é a gravação e o outro lado é o momento real, né? O ao vivo ali da operação. E você tem todas essas informações. Esses eventos aqui, eles são em tempo real, tá? Então, eu vou até colocar minha máscara aqui e vou fazer um evento utilizando máscara e ele já me reconheceu. Então, aqui até subiu o evento de eu utilizando máscara e fazendo aqui a verificação da minha temperatura. Lembrando que a instalação desses equipamentos da ZK, né? Em relação ao reconhecimento facial, ele já está preparado, você tem alguns que são preparados para a instalação em ambiente aberto, só que quando se trata de reconhecimento de temperatura, tem que levar em consideração que a instalação em um ambiente onde tem incidência da luz solar, você vai ter uma certa influência. Então, isso pode... O pessoal pergunta bastante isso, eles levantam bastante esse detalhe, mas é uma configuração que você tem que levar em conta, né? Aonde o seu equipamento vai ficar instalado. Eles têm equipamentos que são preparados IP68 para reconhecimento facial, mas isso não faz a parte de medição de temperatura para a instalação externa e tudo mais. Então, aqui a gente tem alguns relatórios que eles já vêm disponíveis, tá? Com o W-Access. Um deles, o pessoal pergunta bastante, é a parte de monitoramento. Então, eu consigo emitir relatório referente a essa medição de temperatura, medição de máscara, se o usuário está com máscara ou não? Sim, você consegue. Até emiti um relatório aqui com alguns acessos que eu já tinha feito também. Então, ele me dizendo aqui que o usuário está sem máscara, no momento em que eu estou com máscara, é a minha temperatura, que está muito alta, então ele me traz aqui esse evento, ele me traz a minha temperatura aqui embaixo também. Então, você consegue trabalhar com esses relatórios existentes, você consegue exportar esses relatórios em diversos formatos, tá? Então, você consegue salvar ele em outros formatos disponíveis aqui. tudo isso direto pelo W-Access. Se você quiser editar esse relatório para trazer outras informações, trabalhar com agendamento de envio de relatório. Todo mês, quero receber ali, ou quero que envie para o meu gestor um relatório dos usuários que fizeram acesso com máscara ou não, com temperatura muito alta, ou só dos meus usuários também. você consegue fazer essa programação através do sistema, tá? Então, é bem tranquilo, bem fácil de você configurar esse agendamento. E a gente tem também a parte de mapeamento, né? Então, aqui trazendo um cenário multi-site, você tem a interação entre telas de forma que aqui no meu mapa mundo eu vou clicar no meu localizador aqui de São Paulo, trazendo aqui já direto a unidade que a gente tem, que seria o Morumbi. E aí, aqui dentro, eu já vou cada vez chegando mais perto do que eu tenho de fato instalado, né? Da tela com mais detalhe da minha porta, por exemplo. Então, seria aqui uma planta baixa do escritório, eu posso navegar aqui entre esses outros itens do menu. Então, ah, eu quero ver aqui a minha sala de treinamento. Então, na minha sala de treinamento, essa daqui é a câmera que eu tenho vinculada ali, e aqui é uma planta baixa da minha sala de treinamento. Se eu quiser voltar para a minha tela de home, então, você pode navegar de diversas formas nas suas telas. E aí, você pode deixar algumas outras telas também que seriam ali de verificação mesmo, né? Passando no momento que um usuário passa na leitora, ele te traz a imagem, o nome e tudo mais. Então, você consegue configurar o seu sistema da forma que melhor te atende ali dentro e facilitar ainda mais o dia a dia do cliente e todas as configurações que ele precisa ali para operar de uma forma melhor. Então, de uma maneira bem geral, assim, é isso, tá? O sistema tem outras funcionalidades, outras facilidades que ele traz, mas de uma forma bem geral, é mais ou menos isso. Que bacana, Monique. Bom, estou com uma dúvida aqui do Willy. Ele questionou aqui quantos templates faciais é permitido no sistema. Bom, Willy, primeiramente, boa tarde. Obrigado pela dúvida aí, cara. Isso vai depender muito do equipamento que você está usando ali na ponta, tá? No caso do exemplo que a gente está utilizando aqui, eu estou utilizando o Speedface da Zecateco, tá? Ele tem duas versões. Ele tem uma versão de 6 mil faces, tá? E ele tem outra versão de 10 mil faces, tá? E tem outros equipamentos como o ProFace que parte de 30 mil faces, podendo ir até 50 mil faces. Então, resumindo, depende do equipamento a ser utilizado. É a mesma questão com biometria, entendeu? Ele vai atuar da mesma forma. Bom, se tem mais alguma coisa para acrescentar, Monique, sobre o W-Axis? Ou a gente pode partir aí para o bate-bola aí, ou as perguntas? Não, acho que a gente pode ir para o bate-bola. Só um detalhe em relação ao cadastro de palma da mão, né? Eu fiz até um acesso aqui, um evento com a palma da mão. E o cadastro de palma, a Zecateco já tem um equipamento para fazer esse cadastro em bancada, que vai lançar no mercado, e a gente já vai sair homologado com eles também. Mas hoje, se você já tem ali um Speedface V5 e precisa cadastrar a palma, você faria o cadastro do usuário direto no W-Axis, ele vai ser criado no equipamento a partir do momento que você dá um nível de acesso e um número de cartão para ele. E você faz o cadastro direto no equipamento, você não precisa ir equipamento por equipamento fazendo esse cadastro. A partir do momento que você cadastra uma vez em um deles, o W-Axis salva aquele template no banco de dados e replica para os outros equipamentos também. Então, é bem difícil também de fazer. Ninguém perguntou isso daqui, mas é uma pergunta que a gente sempre se depara quando a gente está falando de nível de acesso e poder de alteração de quem está operando o sistema. Até onde um operador pode, enfim, tratar um alarme ou não? Existe uma pergunta, se a gente, se é possível eu restringir ou deixar pelo menos um log no sistema de que eu, Éder, sou um operador do sistema, teve um alarme de uma porta arrombada, entendeu? Esse alarme apareceu para mim ali na plataforma W-Axis, e eu tratei ele como resolvido, porém não fui lá ver, entendeu? Isso fica de alguma forma alugado, a gente consegue ver isso na auditoria do sistema, né? Sim, sim. Inclusive, a gente tem uma configuração que chama resposta requerida. Então, para você reconhecer aquele alarme, você precisa colocar um texto ali. Então, se você disse que você foi lá e realmente viu que estava tudo ok, não existiu, sei lá, coação ou algum tipo, vai ficar registrado que você colocou aquilo ali. Então, se alguém em algum momento falar, não, realmente puxei numa câmera aqui, teve a coação, existiu o problema, você tem o que o operador registrado no banco ali, o que o operador colocou naquele tipo. Legal. E bacana também que se a gente tem uma câmera atrelada a esse bloqueio, se tem uma câmera ali no corredor, e isso vinculado na plataforma, a gente vai conseguir pegar aqueles, o quê? 20 segundos antes, 20 segundos depois do evento, né? Sim, sim. Vou até mostrar aqui, num dos eventos que eu fiz anteriormente aqui, ele trazendo a gravação. Você vê que de um lado é a gravação e do outro é o ao vivo, né? Então, você tem essa possibilidade, já fica atrelada direto ao evento ali. Ah, que bacana, que legal. Você pode ter também relatórios de snapshot, com snapshot, né? Então, no momento do acesso, você tem o snapshot do evento ali. Que legal, que bacana. Bom, deixa eu ver se o pessoal está perguntando alguma coisa. Bom, pessoal, acho que agora é a hora aí, podem fazer as perguntas, tá? Caso ficou alguma dúvida, caso tenha alguma curiosidade, que os senhores queiram, e senhoras queiram compartilhar conosco, acho que essa é a hora. Ah, tem uma pergunta aqui, viu, Manique? Temos um querido amigo meu, chamado Edson, ele quer saber referente o QR Code dinâmico. Como que a gente gera isso na... Eu tenho um leitor de QR Code ali na Catraca, por exemplo, né? E como que eu gero esse QR Code dinâmico na plataforma? Como que o W Access se comporta com isso? Hoje, a gente tem essa facilidade do QR Code dinâmico com o nosso aplicativo. Então, através do nosso aplicativo, você pode gerar esse QR Code dinâmico, porém, o equipamento, como é uma comunicação criptografada, né, entre até você gerar o código e passar no equipamento, e ele comunicar com o servidor, o equipamento que você tem instalado, a controladora, ela precisa ser homologada com o nosso sistema. Então, a gente tem... Vocês até trabalham com a distribuição da IOIP, né? Sim, sim. A IOIP, a gente já tem essa possibilidade. Então, ele teria um periférico de QR Code qualquer ali, que a gente faça essa captura do código, né? E ele pode ir interligado via Wigand ou via RS-232 na IOIP. E a IOIP trata essa criptografia do QR Code, tem o tempo e tudo mais, é só questão de configurar. Mas é possível fazer dessa forma. Mas a gente já tem como trabalhar com o QR Code dinâmico. Só tem essa questão do equipamento que precisa ser exatamente o que a gente já tem homologado. Legal, bacana. Bom, então, acho que essa parte do QR Code dinâmico está respondida. Só para o pessoal ficar na mesma página, a Monique comentou que a gente trabalha com a distribuição das IOIPs, tá? O que é a IOIP? É uma placa controladora, tá, pessoal? Placa controladora, a gente tem uma... A distribuição é de fabricação da Invenzi também, tá? Essa placa controladora, ela faz controle de portas, a gente tem a versão e o kit montado para você instalar em catraca, com todo o kit ali de urna, de leitor de entrada e saída, leitor de sensores de giro da catraca. Então, é quando a gente falar IOIP, a gente está falando da placa controladora, tá? Tem mais uma pergunta aqui. O Willi fez outra pergunta aqui, ele falou, essa gravação é no Waxx ou em algum VMS ou DVR ou NVR? Willi, a Invenzi possui uma integração tanto diretamente com o IP da câmera, que você pode ali fazer essa integração direta do equipamento, tá? Quanto com o VMS, tá? Pode ser o ISS e, enfim, ou outros VMS de mercado aí, né? Tirei nota 10, Monique? Sim, sim. Eu não sei se ele estava perguntando dessa que eu estava apresentando. Essa que eu estava apresentando, ela fica... A gente tem aqui o Milestone instalado e as nossas câmeras estão pelo Milestone, então é por VMS. Mas, no que você falou, está certo também. A gente tem integração tanto com o VMS quanto diretamente com as câmeras, ou NVR, algum tipo, a gente consegue deixar ali. Bacana. Pessoal, mais alguma pergunta? Acho que é isso, né? Bom, pessoal, só não estou entendendo aqui que tem 24 pessoas assistindo e tem 4 likes só. A conta não fecha para mim. Tem 24 likes aqui, pessoal, se tem 24 pessoas assistindo. Vamos lá. Dá o like aí para o vídeo ficar relevante, para que o YouTube aí, a gente já está ouvindo bastante isso, de como funcionam os algoritmos do YouTube. Ele torna o vídeo mais relevante, você acaba recebendo mais. Claro, se você for inscrito mais, é conteúdo da espectra e eu prometo para vocês que vai ser bem bacana, bem interessante esse nosso canal, tá? Bom, tudo isso dito, acredito que não tenha mais nenhuma pergunta. O William aqui agradeceu. Valeu, William. Obrigado pela interação, tá? Eu gostaria de agradecer imensamente a Monique, tá? a toda a equipe da Invenze, são grandes parceiros, é uma parceria que a espectra aposta muito, tá? E estamos certos aí de que será muito frutífera, né? Agradecer a todos que ficaram conosco. E essa live vai ficar gravada no nosso canal, então, caso tenha alguma dúvida, pô, esqueci de tal coisa, volta lá, assiste novo, coloca lá a velocidade 1.5 para ir um pouquinho mais rápido, e vocês conseguem rever todo esse conteúdo que a gente falou, tá? Bom, você quer fazer suas considerações finais aí, Monique? Ah, sim, sim, sim. É sempre bom, assim, lembrar, né, que a gente está disposto a acompanhar projetos, a orientar, a estudar o que é melhor para cada cliente ali, então, se alguém precisar, tiver alguma dúvida, não precisa se acanhar, pode entrar em contato com a gente, a gente está disposto ali a estudar toda a situação e orientar o que fica melhor, o que não, às vezes o cliente, ele pede umas soluções que são meio mirabolantes, né, então é sempre bom a gente estudar certinho o que ele tem a propor, para não ficar um projeto também sem sentido, né? Então, precisando, a gente está à disposição aqui, e eu, a nossa equipe do pré-vendas, todo mundo, sempre disposto a ajudar. Claro, muito bacana, só um adendo a isso que você falou, é a possibilidade que a gente tem de customizar e a naturalidade que isso é para a Invenze, tá? Dependendo do tipo do projeto, a Invenze, eu tenho certeza que trabalha para fazer a customização necessária, lógico, se ela, sim, for viável, né, mas isso é possível porque é uma solução 100% nacional, então, ela é desenvolvida aqui, ela está dentro de casa, ela está no quintal de casa, então, é super tranquilo para o pessoal trabalhar e chegar na melhor solução aí que atende aí a necessidade do clínico, tá? Só um adendo, só esse pequeno adendo. Bom, sendo assim, eu gostaria de desejar a todos aí um ótimo final de tarde, tá? Uma ótima quinta, quarta-feira hoje, né? Quarta-feira, e já, de antemão, um ótimo final de semana que está por vir, faltam dois dias só, então, eu já posso, já me dou a liberdade de desejar um ótimo final de semana a todos. Monique, um abraço, mais uma vez, muito obrigado, querida. Eu que agradeço, Edri, e aí a gente vai fazendo sobre outros equipamentos também, né, para mostrar para o pessoal outras integrações que a gente tem disponível também. Claro, ótimo. Pessoal, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.